Fica comigo, não deixe o sangue desbotar Dessas palavras, ah Fica comigo, continue me olhando nos olhos Enquanto e depois de capotar Fica comigo, não me deixe desgrudar Deixe que a palavra proponha Por nós a consequência como a herança da essência Como uma missa sem canto que mereça ser ouvida Ou uma missão sem medo de não ser cumprida Por estar como a, 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 a Tão simplesmente envolvido numa reza sublinhada pelo vento E esbarrada no papel Como lama de lágrimas Ou como um grande guardanapo De suor e de sorriso, ah Fica comigo, fica comigo Até o meu papel acabar Foi tudo o que ele me disse Ouvindo o que tinha gravado com um baseado na boca Seu término roendo no peito E um olhar passeando no céu Meu maior orgulho é saber Aquele que não me conheceu Mas me acolheu em sua última casa Na sua última esquina Do alto do seu morro do adeus Sem saber que eu era impróprio Pra tamanha despedida Ah-ha, ah-ha, ah-ha Fica comigo, ah-ha, ah-ha Fica comigo, ah-ha, ah-ha Fica comigo, ah-ha, ah-ha Fica Obrigado.